Aplausos 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 Exercise Aplausos Go's box Go'sacs Go's 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 Go' Goố Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 O que é isso? O que é isso?